Aham, mano, acho que eu tô grave E ele, ele, eu, eu tô sentindo que ele vai sair meio moreninho, entendeu? Do facada não é, viado, moreninho Faz uma escuta aí O facada não é moreno E o faca... Que ou não? Não é do facada, mano É dele? Caralho, viado Ô, facada!